. 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 Obrigado. 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 O time do Jaguarina, falta para o Jaguar Nego Cromar, hein? O Vladimir Catarino. Foi sim, a falta aconteceu no campo de ataque do Nião Barbarense. Falta favorecendo o time do Jaguarina, que já cobrou a bola saindo ali através do goleiro Aurélio. 0 a 0. Jaguarina e União Agrícola Barbarense. O Jaguarina tenta descer na sua primeira participação no campo de ataque. Veio o Jaguarina, a bola solta ali no meio com o jogador Alex. Tentou ir na direita para a chegada do Luiz Gustavo. Chega a zaga do Nião Barbarense. O Arthur marca a posse de bola para o Jaguarina, Vladimir. É a saída de bola lá pela linha lateral e está de volta ao campo o Moraes, né? O Moraes havia saído para receber atendimento médico e já está de volta novamente com o 11 e o Nião Barbarense. Toma a posição do Luiz Gustavo para a cobrança da remessa manual. Lá na ponta direita para o time do Jaguarina. Seis minutos de corrida e partida do primeiro tempo. Aqui no Alfredo, que avegata o 0x0 ao placar. O Jaguarina tem a posse de bola. Vai começar lá atrás com a zaga. Bola solta ali no meio, buscando a colocação do João Vítor. Mais atrás vai tocar para o goleiro Aurélio. Dominando Aurélio, de perna à direita. Sai jogando de esquerda. Toca a bola ali pelo setor direito, onde está posicionado o Luiz Gustavo. Se enrolou um pouco com a bola lateral direito do Jaguarina. Carrega a bola no campo defensivo da equipe da casa do Jaguarina. Ele retrocede novamente, recua para o goleiro Aurélio. Buscar jogo ali, o camisa de número 8, Alex. Trabalhando Alex. Na direita, para o Luiz Gustavo. Carrega o Luiz Gustavo. Tentou mais à frente ali, buscar a colocação do Alex. A bola tocada para a linha de lado. Manual para o time do Jaguarina. Cobrar, Vladimir. É arremesso lá pelo lado direito do ataque do Jaguarina. Que aos poucos vai se soltando também. O Nian Barbarins começou mais em cima. Agora a equipe da casa tenta também buscar o ataque, Nian. Dominado o time do Jaguarina. O recuo de bola do meio de campo para o goleiro Aurélio, da equipe do Jaguar Negro. Vem buscar jogo ali, o João Vitor. Trabalha o João Vitor. Senta a bola no meio para o Alex. Na direita, era para o Luiz Gustavo. A bola tocada para a linha de lado. É manual para o time do União Barbarins. Cobrar. O Moraes vai para a cobrança. Chegou o zagueirão. De cabeça cortando o Rafão. Manda a bola para a linha de lado. Em manopro, o União Barbarins cobrar lá pela ponta esquerda em Vladimir. É lá pela esquerda, União Barbarins. Tudo agora no campo de ataque. Dominado o time do União Barbarins aqui pelo seu sistema defensivo. Bola com o Eliandro. Trabalha o Eliandro. Tentou a devolução. Recupera a bola. O Alex para a equipe do Jaguarina. Recuperou o União Barbarins com o jogador Luiz Antônio. Ali no meio é para o Juminho. Tentou o toque. Mesmo assim a sobra de bola é a de Moraes lá pelo setor esquerdo. É para o Wilson. Pelo setor esquerdo. Domina o time do União Agrícola Barbarins. No meio. Bola solta com o Luiz Antônio. Trabalha o time do União Barbarins. Faz o giro. Está bem marcado. Protegeu. Bem desmarcado ali. O Rodolfo. Ele prefere estar jogando com o Vinícius. O Vinícius Zagueirão. Camisa de número 3. Soltou para o Eliandro pela ponta direita. Cruzou pelo Mio. Dominou o time do União Barbarins. Essa batida é muito alta. Para a linha do fundo sem perigo para o gol do Aurélio da equipe do Jaguariúna, Vladimir. A jogada foi bem configurada. O passe foi feito pelo Juninho. Teve até espaço para o arremate. Mas não pegou legal na bola não. Subiu demais. Apenas tiros de meta para a cobrança ser feita pelo goleiro Aurélio do time do Jaguariúna. Comentarista Brasil. Eduardo Coelho Fofão. Quase 9 minutos de partida a primeiro tempo. E o começo do jogo, Fofão. Pelo menos tem... Tentando organizar o setor do meio de campo. Chegando utilizando os dois laterais. O Eliandro também pelo setor esquerdo Wilson. Para poder chegar nesse arremate. Dominou bem. Bateu. Acabou pegando um pouco embaixo da bola. Mas manda no jogo. Goleiro não fez nenhuma defesa. Mas melhor postado do que nas outras duas partidas. O time do União Barbarense trabalha a bola no seu campo defensivo. Bola solta ali no comando de ataque. Tirou lá atrás. Afastando o Rafão de perto da direita. O rebote vai ficando com o Vinícius. Dominando o Vinícius. Da equipe do União Agrícola Barbarense. Trabalha o Vinícius. Vamos com o jogo Rodolfo ali na cabeça do grande círculo. Solta outra vez para o Vinícius. Pelo setor direito. Mais à frente para o Eliandro. Dominando o Eliandro. Tentou na frente. Buscando a colocação do Luiz Antônio. Tenta a passagem ali na zaga. Chegou o zagueiro do Jaguariú. Não afasta o perigo lá pelo setor esquerdo da sua zaga. Mete para frente de perto da esquerda. De qualquer maneira o zagueiro. A bola vai caindo na cabeça do Vinícius. Dominando o Vinícius. Ali no meio com o Rodolfo. Mais atrás ainda com o Richard. Domina o Richard. Para o Vinícius. Trabalha o zagueiro do União Barbarense. Vem buscar o jogo o Eliandro. Dominando o Eliandro. Outra vez para o Vinícius. O Vinícius prefere o recuo. Até o goleiro Daniel. Daniel do União Agrícola Barbarense. Vladimir. É, o União Barbarense troca passes. E anote na sua súmula. Teve um cartão amarelo para o Moraes. Moraes, camisa de número 11 do União Barbarense. Foi amarelado. Aliás, é o segundo já do Moraes no campeonato. É o primeiro jogador. Vai ficar pendurado o Moraes. Jogador do União. Três jogos. Dois cartões. Bela solta na ponta direita com o Leandre. Sai da ponta. Vai para o meio. Solta ali no miolo. Buscando a colocação do Juninho. Faz o giro. Trabalhando ali. O camisa 10 do União Barbarense. Limpou a jogada. Abriu em profundidade. Lá na ponta esquerda. Subiu o zagueiro. De cabeça, Luiz Gustavo. Tira. Faz do perigo. Manda a bola para a linha. De lado. Em manual para o União Barbarense cobrar. Moraes já cobra. Solta a bola ali curtinho. Dominando o time de Leandre. O jogador Juninho. Abriu em profundidade na ponta direita. Buscando a colocação do jogador que é o camisa 7 Luiz Antônio. Ele bateu. Houve o desvio. A bola vai para fora, Vladimir. É. O corte providencial do Lucas. Zagueiro do Jaguari. Uma porque teve liberdade. Espaço para o chute. O Luiz Antônio. A bola ficou na defesa. Segue o União no ataque. Luiz Antônio. Uma jogada pela ponta direita. Toca atrás ali. Para o quarto zagueiro Richard. Ele busca a colocação ali do Wilson pelo setor esquerdo. Mais à frente com o Moraes. Dominando o Moraes. Vai embora. Lá pelo setor esquerdo. Chega a zaga do Jaguarino. Atira. Afasta o perigo de qualquer maneira. Ela fica com a zaga do União Barbarense no seu campo defensivo. O time do Jaguarino é todo recuado nesse momento do jogo. Vem Vinícius. O zagueiro do União Barbarense. Soltou na ponta direita para o Leandre. Todo mundo está marcado. Ele volta. A bola com o Vinícius. Domina o zagueiro central. Dali para o Rodolfo. Na cabeça do grande círculo. Toca a bola ali para o Luiz Antônio. Trabalhando o time do União Barbarense. Faz o giro. Vem buscar jogo. Rola a bola ali. Com o Matheus Lovizeto. Melhor dizendo. É para Juninho. Tem o Moraes pela esquerda. A bola muito forte. Foi para a linha do fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Jaguarino, Vladimir. É um passe em profundidade que acabou não resultando em nada, né? Porque não houve a chegada do lateral do União Barbarense, que estava lá pelo lado esquerdo. É passe de bola. E o Aurelio é quem vai para a cobrança desse tiro de meta goleiro da equipe do Jaguarino. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. Tirou o jogador, Luiz Antônio. A enfiada de bola no comando de ataque caiu o Hernan. Acompanhava ele o Lucas. E a bola foi para a linha do fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Jaguarino, Vladimir. É, primeiro caiu lá o Hernan, mas não houve falta. Depois pediu ainda o escanteio, mas o assistente acabou apontando o tiro de meta. Por isso não deu em nada esse ataque do União. Mais uma vez o Aurelio vai repor a bola ao jogo. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição ninguém supera. Goleiro Aurelio vai para a cobrança do tiro de meta para o Jaguarino. Perna direita na bola. Subiu o tiro do União Barbarense. Toque de cabeça do Rodolfo e a bola para fora. Manoel para o Jaguarino cobrar. Já estamos com 13 minutos decorridos de partida. Primeiro tempo, o placar de 0 a 0. Agora o Luiz Antônio cometeu a falta ali em cima do jogador Alex. Falta para o Jaguarino, né, Vladimir? É, e tentou cobrar rapidinho ali o time do Jaguarino, mas não pude, né? Não pude cobrar. A bola não estava no local. Certo, agora sim. A cobrança dessa falta deve ser feita. Vai para a cobrança. O Alex, camisa de número 8. Camisa de número 8, ele já cobra. Tocou curtinho ali para o centro, avante Itauã. Voltou a bola ali com o Alex. Acabou perdendo, vai brigando com ele ali. O jogador do União Barbarense, que é o Luiz Antônio. E o Luiz Antônio cometeu falta de novo, Vladimir. É, um puxou outro, outro puxou um. Ah, o Edson preferiu marcar falta para o Jaguarino. Trabalho o Jaguarino. Bola lançada na frente para o jogador Yuri. Subiu o Vinícius de cabeça, cortando. A sobra de bola vai ficando com o Murilo. Para o time do Jaguarino, roubou a bola no meio-campo, o União Barbarense. Vem o União Barbarense para o campo de jogo. Bola lançada para o Luiz Antônio pela ponta direita. Dominou. Tem o combate ali do Murilo e a falta marcada, Vladimir. De novo, esse duelo entre o camisa 8 da equipe do Jaguarino, o Alex, com o camisa 7 do União, Luiz Antônio. Agora a falta foi só para o Luiz Antônio. Ele próprio bate para o União. Luiz Antônio já cobra. Toca a bola atrás ali para o Richard. Mais à frente ali para o Rodolfo. Foi outra vez para o Richard, pelo setor esquerdo da sua zaga, rolando ali para o Wilson. Vem buscar jogo, Rodolfo. Trabalha Rodolfo na cabeça do grande círculo. Abre na direita para o Vinícius. Até aí o União toca a bola tranquilamente. Bola com o Luiz Antônio. E a bola vai chegando até o goleiro, o Daniel, do União Agrícola Barbarense. Para o Richard na quarta zaga. Dali para o jogador Wilson. Wilson dominando o lateral esquerdo do União Barbarense. Tem ao seu lado ali pedindo bola. O Rodolfo, ele devolve para o Richard e vai tocando o União Barbarense. A bola no seu campo defensivo. Vinícius dominando aqui pelo setor direito. Como se for a lateral direito. Perna direita na bola. Fez o lançamento. Era para o Luiz Antônio. Passou pela cabeça do Luiz Antônio. E vai para a linha de fundo. Mais uma vez tenta o artifício da ligação direta. Da bola alçada direto da defesa lá para o campo de ataque. De novo, a força foi exagerada na bola. E novamente é tiro de meta para o Jaguarão. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. O time do Jaguariona domina a bola lá pelo setor direito. Com o jogador, o Luiz Gustavo, ele recua a bola até o goleiro Aurélio. Trabalha Aurélio de perto da direita. Toca a bola aqui pelo setor esquerdo. Está posicionado o Lucas, o quarto zagueiro. Passou pela marcação do atacante do União Barbarense. Vai Lucas pelo setor esquerdo. A enfiada era para o jogador. E Yuri cortou a zaga do União Barbarense. Voltou com o Lucas. E a bola vai para fora. Lateral para o União Barbarense cobrar. Eduardo Coelho, Fofão. Comentarista Brasil. Já estamos com 16 minutos. E o jogo, Fofão? Está desanimado, Fofão? Sofrível? Desanima, não é? É para desanimar. É para chutar. Aquilo que o ex-presidente tinha roxo. É desanimar. Mas está aí. Está melhor postado, viu, a equipe? Confesso para você. Um pouquinho mais de rapidez na saída de bola. Prestar um pouco mais. Olha o Ernesto. Disputa de bola com o zagueiro. Sobrou com o Luiz Antônio pela ponta dele. O Luiz Antônio, Teliandro, pintou o cruzamento. A chance! Tentou o cabeceio e o ataque do União Barbarense. Tirou a defensiva do Jaguariuna. Mas levou perigo nessa, né, Vladimir? É, o lance todo ele bagunçado, né? Bola Rico jetiou para cá e para lá. Até que sobrou para a conclusão que foi feita pelo ataque do União Barbarense. Agora está caído, me parece ser, o Hernan, centroavante do União. Ele subiu e caiu de mau jeito na dividida com o zagueiro. Levou a pior o atacante unionista. Por isso o jogo está parado para que o atendimento médico seja prestado. Os jogadores paraguaios demoraram para ter a situação regularizada para poder jogar. Um está machucado e o outro está lá estendido no chão. Caramba! Como é que pode fazer a situação então, Vladimir? Fica complicado assim, né? Nem estranhou o jogador, já um está contundido e o outro está estendido no chão. Que brincadeira. Mas trabalhar bem essa bola aí, um pouquinho mais de agilidade pelo setor esquerdo aí. Pode ser que dê certo, pode ter um resultado um pouco melhor. Um pouquinho mais de agilidade, um pouquinho mais de rapidez. Você entra no setor defensivo daqui de Jaguariuna. Você acompanha o jogo também com imagens no Facebook Rádio Brasil SBO. A imagens da TV SBO Notícias. Você vê o jogo também pelo Facebook Rádio Brasil SBO. Placar de 0 a 0. Rodolfo domina a bola para o time do União Barbarense. Soltou com o Leandro aqui pelo setor direito. Dominando o Leandro. Parou, para. Passa o pé direito sobre a bola. Tocou atrás para Vinícius. É para Richard lá pelo setor esquerdo. Dominando o Richard. Toca a bola lá para o setor esquerdo. Era para o lateral. Acabou perdendo a bola. De presente para o time do Jaguariuna. Desce ali com o Luiz Gustavo. E a bola vai para fora. A arbitragem está marcando. É lateral que favorece a equipe do Jaguariuna. O Jaguariuna trabalha a bola no seu campo. Roberto. O Enan está voltando. O atacante Enan foi quem saiu para ser atendido fora do campo. Mas já está de volta. E o União volta a contar com o seu centroavante. Bola tocada ali pelo centroavante. Tauã de cabeça. A bola chega mansamente às mãos do goleiro Daniel. Do União Agrícola Barbarense. Bola com o Wilson lá pelo setor esquerdo. Carrega a bola. O lateral esquerdo do União Barbarense. Tentou na frente ali buscar a colocação do Moraes. O Wilson dá o combate. O rebote vai ficando com a zaga do Jaguariuna. Lá com o Luiz Gustavo. Dali para o jogador. O João Vitor dominando. Mais à frente para o Renan. Trabalhando o Renan. Perdeu. Recuperou a bola. O time do União Barbarense ali com o jogador que é o Juninho. Pede uma falta. O Arthur diz que não houve nada. Manda seguir o lance. Vem o Jaguariuna lá pela ponta direita. Na passagem do lateral. Luiz Gustavo. Trabalhando. Bola solta ali no meio. Buscando a colocação do Davi. Outra vez para o Luiz Gustavo. Pintou o cruzamento. Tira o Richard. Domina. Afasta de perna esquerda. Manda a bola para frente de qualquer maneira. O Vladimir. É, mas o Richard foi soberano. Tranquilo. Fez o corte na tentativa da chegada do Jaguariuna lá pelo ataque. Na direita, né? Quem estava lá era o Luiz Gustavo. O corte foi feito. O time do Jaguariuna segue no ataque. Bola solta na ponta direita para o Jaguariuna. Cortou a zaga do União Barbarense. O Richard cabeceou. Solta a bola para a linha de lado. É lateral para o time do Jaguariuna. Cobrar na marca de 20 minutos passados e partida deste primeiro tempo aqui em Jaguariuna. Placar de 0 a 0. Luiz Gustavo vai para a cobrança. Bola solta na ponta direita. Ele tentou fazer o cruzamento. Mas saiu com bola e tudo, Vlad. A bola correu demais, né? Não conseguiu lá recuperá-la. O Davi. Bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Daniel. Goleirão da equipe do União fazer a devolução. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. O União domina a bola na ponta direita. Tentava o domínio ali. O centroavante do União Barbarense acabou perdendo. Recupera a zaga do Jaguariuna. Bola solta ali no meio, dominando o Davi. Faz o giro pelo setor direito. Tentou buscar na ponta ali. Vem trabalhando o time do Jaguariuna. Volta com a zaga. Bola tocada ali para o zagueiro, que é o Rafão. Ele recua para o Aurélio. Dá um chutão na bola de perto da direita. Tenta buscar a colocação do Yuri. Subiu contra ele ali o Eliandro. E a bola vai para fora. Manual para o time do Jaguariuna cobrar. Aqui no meio campo, lateral já cobrado. Bola solta ali com o Alex. Domina o camisa 8, dali para o Murilo. Outra vez para o Alex, pelo setor esquerdo no seu campo defensivo. Placar de 0 a 0. Jaguariuna sai para o jogo. Bola solta ali pelo setor direito para o Rafão. Dominando o zagueiro central. Tentou para o Luiz Gustavo lá pela ponta direita. Faz o giro, prendeu. Está todo mundo marcado lá por aquele setor. A sobra de bola é do União Barbarense. Rodolfo fica com ela. Lançou para o Luiz Antônio. Está valendo, dominou. A bola escapuliu no pé dele. O Murilo chegou. Manda a bola para fora, Vladimir. É, o domínio não foi legal não do Luiz Antônio, né? Era grande oportunidade. Ele poderia, nos meus tempos de jogador, eu já dominaria entrando para a área. Mas o Luiz Antônio não conseguiu, perdeu a chance do ataque. Apanhou da bola. Caiu um tijolo na perna dele. Era para matar com o pé, ele matou na canela. Luiz Antônio, você é demais, cara. Demais para a minha cabeça. O União Barbarense dominando a bola ali pelo setor esquerdo. Tentou o domínio ali com o Matheus Luviseto pelo setor esquerdo. Chegou a zaga do Jaguariuna, tomando a bola para fora. Manual para o União Barbarense cobrar lá pela ponta esquerda. Vai chegando a zaga do União, Moraes vai para a cobrança, solta a bola ali com o jogador Matheus Luviseto. Dominando, chegou a zaga ali, trombada no meio campo ali. Tentou sair do time do Jaguariuna, sobra de bola do União Barbarense, a briga e a bola vai para fora. Lateral para o time do Jaguariuna, cobrar ali no meio campo, Vladimir. E destacando a presença do torcedor, né? Se fazendo presente nesta manhã aqui na cidade de Jaguariuna. Torcedor local está à frente aqui das cabines e o torcedor do União Barbarense está no setor amarelo. São exatamente cinco torcedores vieram num carro. União Barbarense trabalha a bola no seu campo defensivo com o jogador Rodolfo. Atrás para Vinícius, dali para o Leandro, domina o lateral direito do União Barbarense, volta a bola com o Vinícius. Mais atrás ali, joga lateralmente com o jogador Rodolfo. O time do União Barbarense trabalha a bola no meio campo. Não tem para quem tocar ali, solta lateralmente a bola ali para o jogador Vinícius. Domina Vinícius para ele, Leandro. Vai partir para cima da marcação, está ali para o jogador Luiz Antônio. Tenta sair da marcação, atrás de novo para o Rodolfo na cabeça do grande círculo. Está marcado pelo centroavante Itauã. A sobra de bola de Moraes, dominando o rolou para o Juninho. Batida de longa distância, longe. A esquerda do goleiro Aurélio para a linha de fundo, Vladimir. Segunda tentativa do Juninho de fora da área. Essa foi um pouco mais de longe, da intermediária. Mas o resultado foi igual a outra. Pegou muito mal, saiu. Tiro de meta para o Jaguariuna. Essa já passou mais perto. Dois metros acima da trava. A outra foi quatro acima. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição. Ninguém supera. O União vai para a cobrança do lateral, pela ponta esquerda. Tentou ali no meio com o jogador Juninho. Faz o giro, trabalhou, prendeu. Tem lá pelo setor esquerdo o jogador Moraes, se quiser. Ele de perto da direita, abriu para a chegada do Eliandro. Dominou, evitou a saída de bola para a linha de lado. Pintou o cruzamento e o zagueiro tocou para fora. A lateral para o União para o Barense, Vladimir. Mas a melhor opção era o cruzamento alto do Eliandro. Ele preferiu o rasteiro e fica mais fácil para o corte da defesa. Mas quem sabe, tem mais União. Luiz Antônio, toca atrás ali para o Vinícius. Domina Vinícius. Rola no meio para o jogador, que é Richard. Domina lá pelo setor esquerdo. Passa o pé esquerdo sobre a bola. Vem buscar jogo. Rodolfo na cabeça do grande círculo. Na direita para Vinícius. Trabalha Vinícius, zagueirão central do União para o Barense. Mais à frente com o Eliandro. Rolou, passa o pé direito sobre a bola. Dali para Luiz Antônio. Mais atrás para Vinícius. Dominando Vinícius. Outra vez para Luiz Antônio. Rola a bola ali para a zaga do União para o Barense, que é o Richard. Para o Wilson, lá pelo setor esquerdo. Vem buscar jogo. O camisa 8, Matheus Lovizeto. Na cabeça do grande círculo. Outra vez é para o Richard. Tem na direita o Vinícius. É para ele. Dominando o Vinícius, zagueirão central. Está marcado ali pelo Yuri. Camisa número 7. Está marcado ali. Ganha o Tauan do Richard. Pode fazer o primeiro gol. Tocou para o gol. Gol. É do Jaguariuna. Eram passados 26 minutos de partida a primeiro tempo. Numa falha. Numa falha do zagueiro Richard. Na disputa de bola com o atacante, o centroavante Tauan. O Tauan ganhou do zagueiro do União para o Barense. E aí ficou fácil, né? Só dominou e meteu no canto direito do goleiro Daniel. Aberto o placar aqui no Alfredo Chiavenato. Tauan. Camisa de número 9. Marca 1 para o Jaguariuna. 0 para o União para o Barense. O detalhe do gol. Vladimir Catarino. Que besteira do Richard, né? Estava com a bola dominada. Foi tentar o drible aí. O Tauan. Esperto que ele é. Tomou a bola do zagueiro do União para o Barense. Foi para a cara do gol. Nada pôde fazer o goleiro Daniel. Tocou no cantinho esquerdo, né? Nada pôde fazer o goleiro unionista. Sai o primeiro gol do jogo. Tauan. O Jaguariuna está na frente 1 a 0. 27 minutos. O União Barbarense tentava descer ali com o Eliandro. Chegou. O médio volante, João Vitor, manda para fora. Pois não. Alteração no União Barbarense. Está saindo o Rodolfo com a 5 para a entrada do Brandão 14. Brandão 14 entra. O Rodolfo 5 sai. Quem iria entrar, já estava se preparando para entrar, era o Herreiro 15. Mas aí com o gol, né? O técnico Vitor Mosca mudou a alteração. Portanto, está em campo. O Brandão saiu o Rodolfo. Eduardo Coelho Fofão. A falha do zagueiro. Richard. O gol do Jaguariuna. E a troca do Rodolfo. Depois desse lance. Lançamento para Luiz Antônio. Lá vem o União Barbarense pela ponta direita. Faz o giro. Luiz Antônio 2 em cima dele. E a bola para fora do Murilo. Vladimir Catarino. Vibração total lá do jogador Jaguariuna. O União corre em busca do empate. Eduardo Coelho Fofão. A falha do zagueiro. O gol do Jaguariuna. E a troca do Rodolfo pelo Brandão. Não tem muita novidade, né? Com esse jogador internacional. De nome do Richard, né? Na verdade. Ele enterrou contra o Rio Branco. Ele não sabe jogar bola. Não sei porque mantém o rapaz em campo. Ele não vai aprender. Ele é feio de bola. Ele não tem domínio de bola. Ele tropeçou na bola. Ele apanhou da bola e deu o gol. Esse é o script desse menino que quer ser jogador profissional. Não vai. Ele precisa de um ano de bola de borracha para ter um pouco de domínio. Não vai. Pronto. A respeito da substituição, só se for por contusão do menino Brandão aí. Precisa um pouco mais de velocidade. Agora entrega ainda o gol para o time do Jaguariuna. Que está fazendo peça. Se ganhar o jogo vai ser pelado durante a semana toda. Lamentável. Para vocês que escolheram os jogadores para disputar a quarta divisão. Parabéns vocês. Óbvio. Tudo Steve Wonder. Não sabe nada. Não enxerga nada. Deixa eu mandar um abraço aqui. Acompanhando a nossa transmissão. Maurício Andretti. O Tales. Ana Clara. E também a Letícia. Muito obrigado pela audiência. Dá um recado para o Tales. O filho do Maurício. Quarta-feira você vai ao estado que você vai jogar. No lugar do Luiz Antônio. Você joga muito mais que o Luiz Antônio. Tenho certeza disso. Bola solta na zaga do Neon Barbarense. Tentou ali na frente. Era para o Brandão. Recuperou o Tauan. Dominando. Bola solta na direita. Para a chegada do Luiz Antônio. Olha o Jaguariuna. Pintou o cruzamento para a grande área. Era para o Yuri. Cortou a zaga do Neon. E o ato marca falta. Falta que favorece a defensiva do Neon Barbarense. Vladimir. Falta de ataque ali no campo. Lógico. No campo de ataque da equipe do Jaguariuna. Campo de defesa do Neon Barbarense. Agora cabe a União reagir. O Jaguariuna vai conquistando sua primeira vitória no campeonato. Domina o Neon Barbarense no seu campo defensivo. Bola solta ali para o Brandão. Dominando o Brandão. Limpou a jogada. Entregando para Vinícius. Pelo setor direito. Domina Vinícius. É para Eliandro. Pela ponta direita. Até o seu lado ali pedindo bola. Tentou na jogada individual. Acabou perdendo. Recupera ainda o time do União Barbarense. A falta está marcada. Falta marcada para o União Vladimir. É o assistente. Foi quem marcou. O árbitro foi quem confirmou. Tem a oportunidade de União de cobrar. Intermediária. Lá do direito do ataque unionista. Oportunidade de bola cruzada na área. Está lá. O Luiz Antônio. Também está por lá. O Juninho. A falta foi marcada em cima do Moraes. Camisa número 11. Juninho. E quem é o outro que está para a cobrança? É o Luiz Antônio. Luiz Antônio. Dois homens guardaçando o canto esquerdo do goleiro. Aurélio. Falta para o União Barbarense. Cobrando a marca de 30 minutos. 1 a 0. O Jaguari Una vence. Gol de Tauan. Camisa 9. Vai para a cobrança. Vai autorizar a cobrança de falta para o União Barbarense. O árbitro Leandro Carvalho de Oliveira. Juninho. Camisa 10 posicionado. É destro. Canhoto o Luiz Antônio. Vamos ver quem vai para a cobrança. Correu o Luiz Antônio. Bateu. Tira o zagueiro. Bola para fora. Vladimir. É. O Rafão foi quem subiu lá. Se jogou para... Nem subiu, né? Se jogou, na verdade, para fazer o corte. Colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio. Tem mais União no ataque de novo, Luiz Antônio. 31 minutos decorridos de partida. Primeiro tempo. 1 a 0. O Jaguari Una. União até a cobrança de escanteio. Vai Luiz Antônio. Perto da esquerda. Cruzou para a grande área. Tirou. Passou por todo mundo. Olha, batida. Direita do Aurélio para fora. Vladimir. Bola solta ali. Tiro de meta para a equipe do... do Jaguari Una. Quase 32 minutos de partida deste... deste primeiro tempo. Aqui no estádio, Alfredo Chiavegato. Aurélio repõe a bola de perto da direita para o campo de ataque. Tentou subir ali o Tauan. Mas o árbitro está parando o lance. Marca uma falta, Vladimir. Ah, mas era vantagem, né? Estava com a bola. O time do Jaguari Una poderia partir para cima ali com o Renan. Mas o árbitro optou pela marcação da falta. E agora tem a oportunidade da bola parada o time do Jaguari Una. 32 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo aqui em Jaguari Una. Um para o Jaguari Una. Zero para o União Brabarense. O time do Jaguari Una até cobrança de falta ali pela meia direita na intermediária. Valsar bola na grande área do goleiro Daniel do União Brabarense. Está autorizado. Perto da direita na bola. Levantou na segunda trava e tentou subir ali o atacante do Jaguari Una. Mas cometeu a falta, né, Vladimir? É, na verdade a falta aconteceu realmente, né? Quem estava lá no lance era o jogador Renan. Ele acabou derrubando o zagueiro unionista. A falta foi marcada. Rádio Brasil, a força do Rádio Brabarense. Domina o time do União Brabarense com o Matheus Lovizeto. Tentou no comando de ataque buscando a colocação ali do centro. Avanti, Hernan. A bola vai ficando do lado esquerdo. Tirou o zagueiro Rafão de perna direita de qualquer maneira. Voltou com a zaga do União Brabarense. A sobra de bola é do Jaguari Una lá pelo setor direito. Dominando o Davi. Cortou ali pela ponta direita. Vem trabalhando o time do Jaguari Una para Luiz Antônio lá pelo setor direito. Dominou. Tentou a passagem ali. A sobra do União Brabarense. Tirou o Matheus Lovizeto de qualquer maneira. O União Brabarense tenta descer para o campo de jogo. Perde por placar de um tento a zero. Tentou no comando de ataque com o Hernan. A sobra de bola é de Lucas. Dominando o quarto zagueiro. Faz o giro. Tocou ali para o jogador que é Rafão. Outra vez para o Lucas. Meteu para frente de qualquer maneira. A bola vai caindo lá pelo setor direito. Lá vem o Jaguari Una. Tentou com o Tauan. Brigando ali com o Richard. Outra vez Tauan. Vai chegando. Chegou o zagueiro. Tira Tauan. Ele disputava ali com o Vinícius. Depois chegou o Richard na jogada. Bola levantada pela ponta esquerda. Lá vem o Jaguari Una para o campo de ataque. Trabalhando. Vez o domínio. Dominando ali com o jogador Yuri. Ele toca atrás. Ali no meio. Bola solta ali buscando a colocação do jogador que é João Vitor. Na esquerda para Yuri. Trabalhando o Yuri. Passou pelo zagueiro que é o Eliandro. Chegou o Luiz Antônio. E a bola para fora Vladimir. A bola foi para fora. Só um serviço de plantão esportivo. Lá no estádio Décio Vita. O Rio Branco está perdendo para o Brasiles. Pelo placar de 1 a 0. Partida válida também pelo grupo do Nião Barbarense. É o jogo que vale também a liderança. 1 para o Jaguari Una. Gol de Tauã. Aos 26 minutos. Zero para o Nião Barbarense. Pois não, Fofão? Está me chamando a atenção aqui nesse belo estádio. Com acomodação excelente. As mesas. Barzinho. Legal para cá. Uma nota 10. Parabéns ao prefeito dessa cidade. Mas eu estava presente. Não vai ter a parada técnica. 35 no primeiro tempo. O pessoal está moído. Aí tudo transpirando. Cheirando mal. O pacacete. Não vai tomar uma aguinha, não? Já passou do horário da parada técnica. Já passou. Normalmente aí é entre 28 e 32. Eu sei o que é. Quer que eu responda? Responde. O árbitro estava programado para esse final de semana numa pescaria. E mandaram para ele vir para cá, para o Jaguari Una. Então ele está prostituto da vida. Ele falou assim, vamos ver o que eu vou aprontar. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. O Jaguari Una trabalha a bola pela ponta esquerda. Entregou para Murilo. Fez o cruzamento. Recupera Matheus Lovizeto para o time de União Brabarense. Na frente para Juninho. Bela finta. Trabalhou Juninho. Tenta imprimir velocidade para o União Brabarense. Foi derrubado no meio campo. É falta, Vladimir. É a chamada falta para cortar o contra-ataque. A falta aconteceu mesmo. Pintou cartão amarelo lá para o jogador de Jaguari Una. Já confirmo quem tomou. E o Yuri está se tratando. O Yuri está recebendo atendimento médico agora. E daqui a pouco vai voltar. Momentaneamente com 10 jogadores o Jaguari Una. Foi o 6 quem tomou. Então foi o Murilo. Murilo está amarelado. Segundo cartão amarelo do jogo. União Brabarense tem cobrança de falta no meio campo. Falta já cobrada. Bola solta ali com o Vinícius. Dominando o Vinícius. Pintou o cruzamento. A cabeça. E a bola vai para fora. O cabeceio do atacante do União Brabarense. Centro avante Hernan. E a bola para fora sem direção, Vladimir. É novamente um ataque inóspito aí do União Brabarense. Mais uma vez não levou perigo algum ao gol do Aurélio. Rádio Brasil. A força do Rádio Brabarense. Um para o Jaguari Una. Zero para o União Brabarense. Quarta rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. Você conferindo aqui no AM 690 da Rádio Brasil. Richard domina a bola. Quarto zagueiro do União Brabarense. Vem buscar a bola. Matheus Lovizeto solta na direita para Vinícius. Domina o zagueiro do União Brabarense. Perto da direita. Tocou o curtinho ali para ele. Leandro tentou na frente. Cortou a zaga do Jaguari Una com o jogador Murilo. Dominou. Rolou ali na frente buscando a colocação do Renan. Mais atrás ainda para o quarto zagueiro Lucas. Vem buscar jogo. O Alex trabalha. Alex passa o pé direito sobre a bola. Faz o giro na frente do centroavante do União Brabarense. O recuo de bola até o goleiro Aurélio. Aurélio sai jogando ali pelo setor direito onde está posicionado. O jogador Rafão. Perna direita na bola. Meteu no comodo de ataque para Tauã. Subiu o zagueiro. Subiu. Não achou nada. E o ato está marcando. Posse de bola para o União Brabarense. Vladimir. É. A falta foi do Tauã. Anel, atacante e autor do gol do Jaguari Una na tentativa de roubar a bola. Levantou demais a perna e cometeu a falta. 38 minutos passados de partida deste primeiro tempo aqui em Jaguari Una. 1 para o Jaguari Una. Gol de Tauã. Camisa 9. 0 para o União Brabarense. 38 minutos. O União dominava a bola ali no comando de ataque pelo setor direito com o jogador Hernan. Chegou o Lucas cortando a sobra de bola do União Brabarense no meio campo com o Lucas Luviseto. Ou o Matheus Luviseto, melhor dizendo, dominou o Luviseto. Solta a bola ali pelo setor direito. Dominando ali o Moraes. Faz o giro. Está bem marcado. Mais atrás ainda para o jogador Vinícius. Outra vez para a Moraes. Trabalha a bola. Perna esquerda no comando de ataque ali. Buscando a colocação do jogador. Matheus cortou a zaga do Jaguari Una. Vai atrás da bola ali o Richard. Chegou o Vinícius. Ficou com a bola. Deu toque na bola ali na frente. Vem trabalhando o time do União Brabarense. Moraes. Devolveu para o Luviso lá pelo setor esquerdo. Descendo. Chegou a zaga do Jaguari Una. Ficou com a bola. Domina o Jaguari Una. Afasta o perigo de qualquer maneira. Toca a bola ali pelo setor esquerdo. Domina agora com o jogador Juninho. Na lateral. Na marginal do campo. Recupera o Jaguari Una. E o árbitro disse que a bola saiu Vladimir. É a bola saiu sim. Ultrapassou a linha lateral. Por isso a posse pertence ao time do Jaguari Una. Rádio Brasil. A força do Rádio Barbarense. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. União Brabarense. Cita cobrança de arremesso lateral lá pelo setor esquerdo. Só para lembrar. O Jaguari Una até aqui no campeonato estreou perdendo para o Independiente por 6 a 0. Depois empatou em casa com a Itaperense 1 a 1. E na última rodada perdeu para o Rio Branco 2 a 0. Portanto um empate e duas derrotas na competição. Já a União jogou duas vezes. Perdeu as duas. 1 a 0 para a Itaperense e 4 a 1 para o Rio Branco. É por isso que o Fofão falou que será um... Se persistir esse resultado é um jogo de festa aqui para o Jaguari Una, né? É porque vai conquistar aí a primeira vitória na competição. O Jaguari Una que na próxima rodada vai pegar o 15 de Jaú lá em Jaú na quarta-feira. A bola tocada para fora, lateral para o time do Jaguari Una cobrar lá pela ponta direita. 40 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo aqui em Jaguari Una. 1 para o Jaguar Negro, 0 para o União Barbariança. Lateral já cobrado, bola solta ali no meio para o jogador Alex. Trabalha o time do Jaguari Una. Outra vez para o Luiz Gustavo. Pintou o cruzamento. Vai Tauã. Sobe melhor que ele o goleiro Daniel para fazer a defesa, Vladimir. É, dos altos, o seu metro e noventa e cinco, né? O Daniel foi e ficou firme com a bola impedindo que o Tauã chegasse no lance. O União desce na velocidade com o Eliandro. Não deu certo a jogada ali pelo setor direito. Com o Moraes e a bola vai para a linha de lado. Eu tenho uma pergunta para você, Vladimir. Para mim? Pergunte. Muito interessante. Pergunte. O que a camisa 11 está fazendo em campo com o Moraes? Como com função indefinida. Não é ponta, não é meia, não é nada até agora. Ele é coringa, ele flutua em campo. Ele é coringa? Ele flutua. Ah, se precisar, você utiliza ele e bate. Exatamente. Ah, então é isso. Então, obrigado. Ele é super trunfo. Tá certo. É, o amigo do nosso querido e saudoso Raul Seixas, por favor, não invente, hein? Mosca. Mas até agora não está funcionando. Ele corre de um lado, corre do outro, né? Está mais perdido que cego em tiroteio. Um para o Jaguariúna. Tauã marcou aos 26 minutos. União Barbarense 0. Jaguariúna vem para o campo de jogo. Recupera a bola. O time do União Barbarense. Bola ali com o jogador Juninho. Ficou com o Luiz Antônio. Eleandro na jogada. Sobra de bola lá pelo setor esquerdo. O União tenta empatar o jogo ainda neste primeiro tempo. Bola solta ali para Eleandro. Tentou a devolução com Juninho. Tirou de cabeça a zaga do Jaguariúna. A recuperação de bola vai ficando ali com o Tauã. Tentou o Tauã na direita ali, buscando a colocação do Alex. Volta a bola ali no meio com o João Vitor. A bola muito forte. Vai dar certo ainda. Corre atrás da bola o Yuri. Dominando o Yuri. Vai partir para cima da marcação. Tem o Vinícius na sua cobertura. Passando ali o Renan. O Yuri. Rolou para o Tauã, mas ele virou. Ele podia bater direito. Ele estava sozinho. Olha o jogador. O jogador da equipe do Jaguariúna acabou tocando na bola errado, né, Vladimir? Totalmente, né? Estava sozinho. Poderia dominar e tentar o lance. Era o Murilo. E depois ficou caído. Está sentindo câimbras ali o Murilo. 42 minutos. Eduardo Coelho, o Fofão. E o jogo, Fofão? Vou fazer uma pergunta para você antes de responder essa pergunta difícil. Você tem alguma coisa contra a minha pessoa? Por quê? Olha, minha. Se o jogo terminasse nesse instante, eu ia ficar muito contente. Porque eu quero acreditar que o Vitor Mosca, o amigo, amigo de ferro, irmão camarada, então, do saudoso Raul Seixas, pode dar um jeito. Primeiro jeito. Tirar o quarto saquete. Você está perdendo o jogo, hein? Olha que situação. Você já viu essa situação na cidade de Santa Bárbara, quando o outro treinador estava mais perdido do que sabe lá o quê. Então, você precisa mudar. Você precisa colocar o seu time um pouco mais à frente, com um pouco mais de velocidade. Esse camisa sete, ou camisa oito, o Matheus do Vitor, ele sabe jogar. Ele tenta, de repente, dar uma arrancada, porque os jogadores não aproximam. Ele tenta resolver. Mas precisa aproximar um pouco mais, precisa dar um pouco mais de intensidade. Quando eu perguntei do seu pós-camisa ontem, o tal de Moraes, ele não faz nem meio, nem frente, nem do lado, nem lateral. O que é que você está fazendo? Você está atrapalhando o jogo. Então, ô Mosca, espero que você tenha dormido bem e esteja com a visão apurada. Você tem que mexer no jogo. E já de cara, no intervalo, vir pelo menos com duas substituições. Se você perder o jogo, você já está perdendo, graças ao grande, extraordinário, maravilhoso, quarto zagueiro, de nome Richard. Ô Vladimir Catarino, teve parada técnica aos 43, é isso? Não, oficialmente não, né? Que os jogadores aproveitaram que o Murilo estava sendo atendido e aproveitaram para tomar água. Mas, oficialmente, não é parada técnica, não. Finalzinho do primeiro tempo aqui em Jaguariúna. O time da casa estava ganhando o jogo pelo placar de 1x0, gol de Itauã, centroavante, camisa de número 9. Gol saiu aos 26 minutos de partida. Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Você confere aqui no AM 690 da Rádio Brasil. Rádio Brasil, timaço de Paulo Delbu. 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. O Neon tenta o domínio de bola ali no meio campo com o Matheus Lovizeto. Acabou perdendo, recupera o time do Jaguariúna. Toque na bola ali, ela para o Yuri. Chegou o zagueiro Vinícius, afasta o perigo de qualquer maneira. Tentou ali na frente com o Moraes. Chegou o Vitor, o João Vitor. Manda a bola para fora. Lateral Jacobado com o Eliandro. Dominou, tentou lá para o Moraes. Recupera Murilo pelo time do União Brabarense. Soltou ali no meio, recupera a zaga com o Lucas. O Lucas do 4º zagueiro da equipe do Jaguariúna. Tentou na frente, buscou ali a colocação do Yuri. Lá vem o camisa 7 do Jaguariúna. Chega por baixo. O Vinícius, manda a bola para fora, Vladimir. Chegou firme o Vinícius Alcântara. Não deu moleza não lá para o Yuri. Colocou a bola pela linha lateral. Teremos mais dois, viu? Vamos a 47 nesse primeiro tempo. Um detalhe aí da estreia desse menino. Entrando numa fria danada, numa zaga tenebrosa, horrível. Só Deus sabe. Está dando conta do recado. Jogo de futebolzinho simples. Aproveita para aprender, Richard. Sai jogando a zaga do União Brabarense. Lançamento ali na ponta direita. Dominou o Moraes de cabeça. Tentou na frente para o Hernan. Recupera ali no meio campo o Alex para o time do Jaguariúna. A bola vai ficando ali no meio com o time do União Brabarense. Na disputa, não perde e ganha. Lançamento. É para o Moraes pela ponta direita. Vamos ver o que ele vai fazer. Dominou o Moraes. Parou. Prendeu. Puxou para a perna esquerda. Pintou o cruzamento. É para o Hernan. Caiu o Hernan. Recupera a zaga do Jaguariúna. Bola com o jogador Murilo. Deixou ali para o Alex. Tentou no comando de ataque para Tauã. O autor do gol deu um tapa na bola buscando a colocação do Yuri. Apareceu no meio do caminho. Eleandro roubando a bola para o time do União Brabarense. É para Brandão. É para Matheus. O vizinho tentou a batida de longa distância. A esquerda do Aurélio para a linha de fundo, Vladimir. Chute pela linha de fundo quando final do primeiro tempo encerra a primeira etapa, o árbitro do jogo. Fim de jogo aqui no Alfredo, que avenata o primeiro tempo. Um para o Jaguariúna. Gol de Tauã. Camisa 9-0 para o União Agrícola Barbarense, Vladimir. Jogadores do União Barbarense se reúnem ali no meio campo, né? Para ter uma conversa, tentar acertar alguma coisa para o segundo tempo. Primeira vitória vai conquistando o Jaguariúna. Terceira derrota vai se consolidando o União Barbarense. Apoio Assistec Comércio e Serviços em Motores Elétricos Têxtil Canatiba O Dins do Momento Diário Cada dia mais o Jornal da Cidade Elifab Distribuidor Netz do Brasil Esportivo O Refrigerante do Prazer Luitex Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região BR Comunicação Especializada na produção de vídeos institucionais Agência de Comunicação da Rádio Brasil Realização Rádio Brasil AM 690 SB Notícias A sua cidade online E TV SB Notícias Vai começar o segundo tempo Aqui no estádio Alfredo Queavegato Na cidade de Jaguariúna Vladimir Catarino Confirmando A alteração Foram duas alterações No União Barbarense Começou o jogo No União Barbarense Saiu o Luiz Antônio 7 Para a entrada do Brandon 16 Brandon 16 no lugar do Luiz Antônio No Jaguariúna Saiu o Murilo Meia dúzia Para a entrada do Rigoni 13 Então o Rigoni Com a 13 Entrou no lugar Do Murilo No time do Jaguariúna Rigoni 13 Rigoni Isso Rigoni 13 Alteração do técnico Romulo Vieira E alteração do Vitor Mosca Brandon no lugar De Luiz Antônio Trabalhando ali O Brandão Toca atrás ali Para o quarto zagueiro Que é o Richard Na direita Para o Vinícius Já rompe a linha Da marcatória do gramado Sai jogando no meio Com o Brandão Domina ali na cabeça Do Grande Círculo Dá um tapa na bola Era para o jogador Que era o Moraes Ou a bola volta Com o quarto zagueiro O Richard Subiu no meio campo Tentou de cabeça ali O Tauan O autor do gol Responde a zaga Do União Barbarense Ganhou o Tauan Solta a bola na direita Para o Davi Faz o giro Davi Toca atrás ali Buscando a colocação Do jogador Rigoni Dominando o Rigoni Tentou com o Davi Tentou a volta Tentou novamente com o Rigoni Tirou o zagueiro A bola vai sobrando ali Com o jogador Rigoni Ele prefere tocar para fora Lateral para o União Barbarense Vladimir Fez o básico Estava apertado Estava aconçado Colocou a bola pela linha lateral União vem para o ataque Comecinho de partida Etapa complementar O Wilson foi para a cobrança Tocou curtinho ali Para Matheus Lovizeto Faz o giro Matheus Prendeu a bola Trabalhou Soltou novamente com o Wilson Pelo setor esquerdo Trabalhou O Wilson Rolou para o O Moraes Tentou a devolução Jogador fica caído ali Era o Juninho na jogada Recuperou O Murilo Para o time do Jaguariuna Sai jogando lá pelo setor esquerdo Vem trabalhando o Murilo Soltou ali no meio Buscando a colocação do Alex O time do Jaguariuna Vai para o campo de ataque Bola solta Para Alex Dominou Tocou Tentou a devolução No comando de ataque Recupera a zaga Do União Barbarense Tirou de qualquer maneira Sobra de bola Lá pelo setor direito Bola com o jogador O Vinícius Sai jogando Na direita Trabalhando o time do União Barbarense Vem buscar jogo ali O camisa de número 13 O Brandão Solta a bola ali na quarta zaga Buscando a colocação do Richard Para Matheus Luviseto Trabalha pelo setor direito Onde está posicionado o Vinícius O União Barbarense Trabalha a bola Pelo setor direito Tenta encontrar os espaços Solta a bola Com o Matheus Luviseto Que vai reestreando Com a camisa do Alvinegro Barbarense Ele já que esteve Defendendo o Alvinegro Em 2017 Bola solta ali no meio Olha o União Barbarense Descendo na velocidade Ali com o Juninho Acabou caindo Pendeu uma falta O Arthur disse que não houve nada A bola vai para a linha de lado É lateral Para o União Barbarense O Wilson já cobrou Tocou curtinho ali com o Brandão Dá um chutão na bola Vira o jogo da esquerda Para a direita Para a subida O ataque do União Barbarense Domina ali com o Eliandro Tentou na frente Tirou a zaga do Jaguariú Na bola vai ficando com o Tauã Trabalha o centroavante Bola solta lá pelo setor esquerdo Para o jogador Rigoni Desce na velocidade Parou Prendeu Dominando Está bem marcado Faz o giro Toca mais atrás ali Buscando a colocação Do jogador João Vitor Vem buscar a bola O time do Jaguariú Lançamento na direita Para a corrida do Rigoni Muito forte O lançamento Ele tentou alcançar Mas não conseguiu É lateral para o time Do União Barbarense Cobrar O Wilson já cobrou Solta a bola para o Brandão Dominando o time do União Barbarense União Barbarense Que perde o jogo Pelo placar de um 30 a zero Placar do primeiro tempo Gol de Tauã Camisa de número 9 União trabalha a bola lá na direita Com o Vinícius Dominando o Vinícius Mais à frente com o Eliandro Vai embora O lateral direito Tentou o lançamento Cortou a zaga do Jaguariú Que é o Lucas Domina o quarto zagueiro Do time do Jaguariú Perde a esquerda nela Tentou na frente Pela ponta esquerda Desce na velocidade O Jaguariú A prendeu Travou ali o zagueiro Vinícius do União Barbarense Melhor para o Vinícius Sai jogando com a zaga Do União Barbarense Limpou a jogada Entregando ali Para o zagueiro Do União Barbarense Vinícius Rolando para o quarto zagueiro Que é o Richard Domina o quarto zagueiro Vem buscar o jogo Brandão Trabalhando o Brandão Ali na cabeça do Grande Círculo Para Passa o pé direito Sobre a bola Entregando ali Com o Richard Ele está pressionado Recua a bola Para o goleiro Daniel Da equipe do União Barbarense De novo a bola Com o Richard Trabalha o quarto zagueiro Entregue a bola Para o Brandão Aqui pela esquerda Já rompe a linha Demarcatória do gramado Para Matheus Luviseto Lá vem o União Barbarense Lançamento é para o Wilson Chegou junto com ele O zagueiro Travando E a bola foi para fora A direita Do goleiro Aurélio Sem perigo Vladimir É a bola foi dividida Na verdade Pelo Wilson Ali com a zaga Do Jaguar Iuna E ele não conseguiu Fazer o domínio Aí ele escapuliu Pela linha de fundo É apenas tiro de meta Se no primeiro tempo O Aurélio já não tinha pressa Quando estava 0x0 Imagina agora Para cobrar esse tiro de meta Emia Esse é um dos poucos paraguases Que sobreviveram A tragédia Do tsunami Ele é lateral esquerdo mesmo? Foi anunciado Foi anunciado Sempre como zagueiro O que disse o professor O professor Rubens Cunha Ele é lateral esquerdo? Sempre como zagueiro É uma É uma surpresa Então era surpresa Aí está sendo uma surpresa Desagradável Estava matando o futebol dele E a gente é obrigado A ver o Richard em campo Só tentando entender Foi pelo amor de Deus Cinco minutos e meio Decorridos de partida Da etapa complementar Aqui em Jaguar Iuna Lá vem o Jaguar Iuna Batida direto para o gol Estava bem posicionado O goleiro Fácil defesa O Daniel faz a defesa Para a União Brabarense Vladimir É tranquila A bola veio nos braços dele Não tinha ninguém ali Do Jaguar Iuna Para tentar atrapalhá-lo Ficou com a bola E daqui a pouco Vem outra alteração No time do Jaguar Iuna O técnico Romulo Vieira Está estreando hoje Com o pé direito Já está conversando Com mais um jogador ali Bola lançada do Matheus Luviseto Cortou Recuperou o Wilson de cabeça Bola vai caindo aqui Com o Brandon Antes dele Chega o zagueiro Toca a bola para fora Vladimir O último a tocar na bola Foi o Alex Alex foi quem colocou A bola pela linha lateral Daqui a pouco Vem o Guilherme Guilherme com a 16 Daqui a pouco Está entrando No time do Jaguar Iuna O Wilson Fez o lançamento Para o Brandon E o Brandon Acabou cometendo a falta A falta para o Jaguar Iuna Cobrar Vladimir E alteração Sai o artilheiro do jogo Até aqui Tauã Está saindo Camisa 9 Entrando Guilherme 16 Guilherme Entra com a 16 O Tauã Saiu O Ankitolando Com a 9 Então quer dizer Saiu contundido Né Vladimir É saiu Cansado e contundido Já deu A sua contribuição Para o jogo Tauã A hora que ele saiu Ele falou assim Pô Richo Continua lá no vestiário Da minha camisa Quase 7 minutos De partida Deste segundo tempo Aqui no Alfredo Que avegato Em Jaguar Iuna 1 para o Jaguar Iuna 0 para o União Barbarense Campeonato Paulista Da segunda divisão No AM 690 Da Rádio Brasil Transmissão Também no Facebook Da TV SB Notícias Bola solta Ali no meio O time do União Barbarense Dominando a bola Ali com o Wilson Sobra de bola de Brandão Na cabeça do Grande Círculo Abre o jogo É para o Leandro Forte demais E a bola se perde Para a linha de lado Vladir É o Leandro foi Só para constar Porque sabia Que não daria para chegar Não A bola muito forte Arremesso Para a equipe do Jaguar Iuna Eduardo Coelho Fofão Comentarista Brasil 7h30 Deste segundo tempo 1x0 Jaguar Iuna Então o que a gente Espera no segundo tempo Numa equipe que está perdendo Com qualidade ou não É que você adiante A sua equipe Você vai ter que adiantar A sua equipe Tirar o espaço Do time Que está vencendo No caso do Jaguar Iuna Para que ele não possa Trabalhar essa bola Não possa valorizar Essa bola Então adiante Eu vejo No menino O Brandão Parece um jogador Experiente Porque ele está Sempre bem colocado Ele distribui rápido Essa bola Então adiante A sua equipe Mesmo você guarda o risco Tendo no quarto zagueiro Uma válvula de escape Tremenda Um amigo do Rei Do Roberto Carlos Mas você não tem O total inativa Até chegar Ao tentar chegar O gol de empate Aí depois você vê O que vai acontecer Mas é muito pouco Muito pouco Eu confesso que ele trocou A entrada Do 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 jogador Brandão Ele não ganhou Ele perdeu Até agora Não disse por que entrou E agora o Jaguariuna Campeonato O Daniel 1 a 0 O Jaguariuna Na frente Gol de Gol de Tauan Que já deixou O gramado Dando seu lugar Para o Guilherme Camisa de número 16 Falta para o Jaguariuna Cobrar na marca De 9'40 Deste segundo tempo Aqui em Jaguariuna Vai autorizar Leandro Carvalho De Oliveira Correu Tentou a batida E bateu em cima Da barreira A bola vai se perdendo Para a linha de lado Não chegou a sair Recupera o Jaguariuna Cruzamento para a grande área Tirou a zaga Impedido O Ades já marcava Impedimento Não vai falar de medo É impedimento no lance E vai entrar o Dandam Saiu o Richard com a 4 Para a entrada do Daniel Dandam Agora ele vai remanejar Provavelmente o Wilson Martínez Portanto alteração no Neon Richard está saindo com a 4 Para a entrada do Daniel Dandam 17 Dandam portanto vai entrar Com a camisa 17 Saiu o Richard E essa alteração Fofão Impulsiona o seguinte É um abraço Pega a rodoviária aí E a gente se vê qualquer ano aí Segundo Você coloca o lateral esquerdo Camisa 11 Que não está fazendo No meio Do lado Nas laterais Põe na função dele Que é lateral esquerdo E joga o Wilson Que está sendo queimado Que é lateral esquerdo E põe como quarto zagueiro Viu amigo Do nosso querido Eu sou a mosca Que posou Na sua sopa Para de brincadeira E o Wilson já voltou Para a sua posição original Quarta zaga Quarta zagueiro Porque ele está Votando na lateral esquerda O que com 11 O Moraes Que não faz nem na lateral esquerda Não fez nada nos dois jogos Está fazendo no meio de campo Ali ponto esquerdo Ele está mais perdido O GPS dele Está parecendo um GPS Que é um amigo meu Totalmente desgovernado Domina o time do Jaguariona Disputa a bola Ataque do União Brabarense Tentou chegar ali O Brandon Recupera o União Brabarense Lançamento era para o Brandon Cortou de perda à direita Ali o Rafão Deu o combate Ali o Lucas Luviseto O Matheus Luviseto A bola fica com o Brandon No meio campo Tirou o Wilson Na direita Para o Vinícius Mais à frente Ainda para o Leandro Vai o União Brabarense Agora Perda à direita Pintou o cruzamento Jogada na grande área Sai da meta O goleirão Aurelio Faz filho de defesa Vladimir É o Aurelio foi Agora ficou sentido Porque foi atingido Ali o Aurelio Mas saiu de forma Audaciosa O goleiro do Jaguariona Impedindo A jogada Que era feita ali Pelo Juninho Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense Rádio Brasil O Timasso de Paulo Delbu 63 anos de sucesso No Rádio Esportivo De Santa Bárbara do Oeste Jogo está parado O goleiro Aurelio Sendo atendido ali Na grande área Vladimir É o Aurelio Está sendo atendido Né O Aurelio Que é um É um jogador Bem culto Né O Aurelio É O atendimento médio Está sendo Prestado A ele Também está ganhando Tempo Né Está valorizando Ali o Aurelio Até porque Seu time Está conquistando A primeira vitória Até aqui na competição O time do Jaguariona Somando Chegando a 4 pontos E mantendo Aí o Nião Barbarense Na lanterna Sem nenhum ponto ganho Você sabe o que a médica Falou pro goleirão? O que? Larga a mão de mão E levanta aí rapaz Vamos jogar Acompanhando a nossa transmissão Alessandro A Nilce Otávio Maria Valentina Obrigado Pela audiência Aqui no M690 Da Rádio Brasil E no Facebook Rádio Brasil SBO Você vê o jogo No Facebook As imagens do Isaías de Souza O jogo vai ser reiniciado Aqui no Alfredo Kia Venato Na cidade de Jaguariuna Jogador Aurelio Recuperado Aí pra cobrança O Luiz Gustavo Lateral direito Da equipe do Jaguariuna Na cabeça ali Do Davi Ele tirou o Davi Volta a bola ali Com o camisa número 10 Brigando com o Brandon Do União Brabarense Lateral já cobrado Brandon Ou melhor O Brandão já cobrou Solta a bola ali com o Wilson Na direita pro Vinícius Domina Vinícius Rolou pra ele Andro lá pelo setor direito Já no campo Defensivo da equipe Do Jaguariuna Tocou atrás Alinda ali Buscando a colocação Do Vinícius Ele recua Pro goleiro Daniel Sai jogando Daniel Buscando a colocação Do Wilson O quarto zagueiro O Paraguaio Já rompe ali A demarcatória do gramado Entregando pro Moraes Mais a frente ali Pro Brandão Dominando o Brandão Lançamento da grande A cabeça Defendeu o goleirão Linda defesa do Aurélio Na primeira chance Fatal que não chegou Pro gol O centroavante De cabeça Fez uma grande defesa O Aurélio Toca a bola pra escanteio Vladimir Ah o Hernan Foi quem subiu Pra fazer o cabeceio Pra tentar descobrir O significado do gol O Aurélio não permitiu Colocou a bola Pela linha de fundo Escanteio Pressiona o União Barbarense Escanteio Cobrado pro Juninho Fez o lançamento Na grande área Tirou Afasta a zaga Do Jaguari De qualquer maneira A bola vai ficando Com o time do União Barbarense Brandão Trabalhando Rolando pra Eliandro Tá bem marcado O Eliandro Ele vai recorrer A atenção é perigo Tirou O goleiro Quase quase ali Gosta de fortes emoções Esse time do União Gosta de fortes emoções Esse time do União Meu Deus Lá vem de novo Vinha Faltou força na bola Ainda bem que O goleiro tá adiantado Tá bem adiantado 15 minutos Decorridos De partida Deste segundo tempo Aqui em Jaguariúna 1 pro time da casa 0 pro União Barbarense União tem cobrança De falta lá pela direita Vai levantar bola Na grande área Do goleiro Aurélio É o Juninho É o Juninho Isso Dois homens guardaçando O canto esquerdo Do Aurélio Juninho Camisa 10 Posicionado pra cobrança Autorizado Bateu forte Lançamento na segunda trave Tentou Wilson Bateu Tirou O goleiro De perto da esquerda Ia fazer um golaço União Barbarense Vladimir Ah Mas é que não tem muito Cacuete também De atacante Wilson Martínez Porque cara a cara Lá com o goleiro Aurélio Que com os pés Fez a defesa Aliás uma grande defesa Do goleiro Do Jaguari Na União Barbarense Passou perto Perto Pertíssimo Do gol de empate Mas não aconteceu Você vê que não é difícil Chegar na cara do Aurélio Precisa vazar o Aurélio Fez duas defesas Extraordinárias De menos de 3 minutos Uma com a mão E agora com o pé Em puro reflexo Então repito Adiantar a equipe Que chega na cara Do gol Uma entra Aurélio Repõe a bola Para o campo De ataque De goleiro Para goleiro A bola vai chegando Com o Daniel Tem pressa Repõe a bola Tentando ali O jogador Eliandro E mais a bola Saiu na sua trajetória Lateral Para o Jaguari Na cobrar Ali no meio campo Rádio Brasil A força Do Rádio Barbarense Rádio Brasil Futebol Show Sua tradição Ninguém supera O campeonato Paulista da segunda divisão Pois não Não quero mandar um abraço Para o Evaldo Vaz Que é primo do Heraldo Vaz Está trabalhando aqui no estádio Mas está ouvindo a gente Ouvindo a nossa transmissão Verdade O Heraldo O Heraldo tem irmão aqui? É o Evaldo É primo O Evaldo Primo dele Um grande abraço É a família Vaz Acompanhando o jogo Bola solta No ataque ali Do Jaguariuna Bola rolada ali Para o Camisa 16 O Guilherme Dominando o Guilherme Acabou perdendo a jogada Mesmo assim Se levantou Recuperou Bola solta Com o Yuri Pela ponta direita Dois na sua marcação Chega a zaga Do União Barbarense Ficando com ela Bola solta ali Pelo setor esquerdo Tocou por último No jogador do Jaguariuna Ganha lateral O time do União Barbarense Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense O Moraes corre atrás da bola Se perde para a linha de lado Ganha o time do União Barbarense Arremesso lateral O Moraes já cobra Solta a bola com o quarto Zagueiro Wilson Domina o Wilson Na direita Para Eliandro Trabalhou lateral direito Do União Barbarense Tentou ali na frente Com o Dandam Trabalhando a jogada Faz o giro Protegeu Brigando Perdeu a jogada Vai em cima da marcação Vinícius ganhou Devolveu com o Dandam Brigando ali Chega Matheus Luviseto Perdeu Recupera a jogada O time do Jaguariuna Atenção é perigo Lá vem o Jaguariuna Dominou Prendeu a jogada Tira Afasta de qualquer maneira O time do União Barbarense Manda a bola para fora Vladimir Ah mas foi uma grande chance Da equipe Do Jaguariuna Bola ali com o Alex Foi fazendo fila No último lance Deu um toquinho a mais Permitiu a recuperação Da defesa unionista 18 e 30 Decorridos E partida Desse segundo tempo Aqui em Jaguariuna 1 para o Jaguariuna 0 para o União Barbarense O Jaguariuna Até cobrança de lateral Lá pela ponta esquerda Vai para a cobrança O lateral Yuri Da equipe Do Jaguariuna Bola tocada Na grande área ali Tocada de novo Para fora Pela zaga Do União Barbarense Continua o Jaguariuna Com a posse de bola No campo de ataque Bola solta ali Para o centro avante Tirou de qualquer maneira Que era o jogador Guilherme Afasta a jogada A bola vai ficando ali Com a zaga Da equipe do Jaguariuna Com o Lucas Lançamento em profundidade Na ponta direita E a bola vai correndo Para a linha de fundo É tiro de gol Vladimir É o lançamento Foi muito forte Apenas protegeu O zagueiro Para que o tiro de meta Fosse cobrado Pelo goleiro Daniel Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense Bola lançada Pela ponta esquerda Aqui com o jogador Juninho Tirou a zaga Afastando de qualquer maneira Ali o jogador João Vitor Lateral para o União Barbarense Vai Moraes Para a cobrança Toca curtinho com o Brandon Brigando no meio De dois jogadores Sobrou para Moraes Pintou o cruzamento Na grande área Não tem ninguém do União Barbarense Naquele setor Recupera a zaga Da equipe do Jaguari Una Sai para o jogo Lá pelo setor esquerdo Tentou a passagem E a bola vai para a linha de lado Ganha lateral O time do União Lateral já cobrado Pelo Eliandro Solta a bola ali no miolo Com o Matheus Luviseto Mais atrás Lei para o quarto Zagueiro Wilson Dominando Wilson Pede a chegada dos companheiros Soltou com o Moraes Pelo setor esquerdo Domina Moraes Volta a bola com Vinícius Dominando o zagueiro central Já rompe a linha Da marca toda Do gramado Dali à frente Para o jogador Eliandro Dominando Eliandro É para Dandam Pela ponta direita Faz o giro Sobre o marcador Ele toca mais atrás Retrocedendo a jogada ali Com o jogador Brandão Perto na direita Na bola Levantamento Era para o Brandon Cortou no meio do caminho O goleiro Aurélio Para ficar com a bola Para o time do Jaguari Una A bola alta Fica fácil Para o goleiro Aurélio Que não está tendo Dificuldade nenhuma Nesse tipo de lance 20 minutos Decorridos E partida Da etapa final 1 para o Jaguari Una 0 para o União Barbarense E o jogo fofão Você vê quando a pessoa É da É do lugar certo No caso do quarto zagueiro Aí que estava jogando De lateral esquerdo A situação dele Ele sabe sair jogando Ele sabe se posicionar Você vê Ele estava sendo queimado Na verdade Pelo inventor aí Para essa invenção absurda Do seu musca Então Colocou no lugar certo Ele sai jogando Ele orienta Ele grita Ele chama a atenção Dos jogadores Para a movimentação Já melhorou E já faz Para merecer Um empate Se não fosse O goleirão Aurélio Agora há pouco O Dandan Acabou Fazendo o arremate Mas bateu Para o gol Não é Vladimir Mas a bola Não foi forte Não Também foi No meio Do gol Onde estava Bem localizado O Aurélio E o Brandon Entrou O Brandon Está jogando O Brandon Entrou Está com a camisa Está com a 16 Está aquecendo Não está com a 16 Está em campo Já está em campo Que número ele é Porque eu não estou vendo Ele em campo 16 Isso Troca ele A troca O disco que eu tenho 16 Rádio Brasil Futebol Show Sua tradição Ninguém supera Olha o time do Jaguariuna Buscando a colocação Ali O Guilherme Aparece a zaga Do União Bravarense Domina a bola Ali com o Wilson Trabalha o Wilson Perda a esquerda Na bola Tentou o lançamento No comando de ataque Cortou o zagueiro Rafão de cabeça A sobra de bola Vai ficando aí Com o time do União Bravarense Recupera Camisa número 5 João Vitor Da equipe Do Jaguariuna Recuperou o Moraes Caiu As bolas Vai ficando com o Brandon Trabalhando O Brandon Ficou Caiu Pediu uma falta O árbitro manda seguir Diz que não houve nada Está caído o Brandon Na grande área Bola solta Enfiada de bola Para Davi Domina o camisa 10 Da equipe do Jaguariuna Corta no meio do caminho O Vinícius Para a equipe do União Bravarense Trabalhando com o Matheus Lovizeto Domina Lovizeto O time do União Bravarense Lançamento lá pelo setor direito É para a Dandã Sai da ponta Vai para o meio Desce o baixinho O velocista do União Bravarense Para Matheus Lovizeto Para Brandão Pelo setor esquerdo Dominou o Brandão É para o Brandão Agora Devolveu com o Brandão Trabalha o Brandão Rola a bola para a Dandã Lá pelo setor direito Para o Eliandro Agora melhor dizendo Fez o lançamento Na grande área Atirou o zagueiro Lucas de cabeça Afasta o perigo A bola volta com o Brandão Pintou o cruzamento Para a grande área Não tem ninguém Naquele setor A bola vai para fora Vladimir Ah não Era a jogada certa Para o Brandão Tinha que ter cruzado Na área Tinha três jogadores Do União Bravarense Esperando o cruzamento Optou pelo lançamento Mais longo Bola direto para fora É tiro de meta Para o Jaguar Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense Rádio Brasil Timarço de Paulo Delbu 63 anos de sucesso No Rádio Esportivo De Santa Bárbara do Oeste Você conferindo As emoções Do Campeonato Paulista Da Segunda Divisão Até aqui Vitória do Jaguari 1 na primeira No Campeonato 1 para o Jaguari 1, 0 para o União Bravarense União trabalha a bola No seu sistema defensivo Bola com Vinícius Trabalhando o zagueirão central Rola a bola ali Para o quarto zagueiro Wilson O Paraguai Domina o Wilson Rola a bola para o Moraes Trabalhando o Moraes Voltou para a sua posição original Tentou na frente com o Brandão Dominou o Brandão Vai partir para cima Ganhou do Rigoni Tropeçou na bola Tirou o Rigoni De perna direita Na cabeça ali do Wilson Caiu o Wilson Recuperando a zaga Do União Bravarense Entregando ali no miolo Para o Brandão Abre para ele Andro pela ponta direita Desce o lateral direito Do União Bravarense É para a Dandã Trabalhando Dandã Como se for a ponteira Acabou perdendo a bola Ele tentou fazer a finta Mas esqueceu a bola Só esqueceu desse detalhe A bola também participa da jogada Tentou o elástico Não deu certo Bobiou o Néstor Dandã Ele precisa assistir mais tape Do passado De Rivelino Para você tentar fazer um elástico Isso é o que ele tentou fazer Eu não consegui definir ainda Quebrou o elástico Lá vem o União Lançamento aqui na esquerda Para Moraes Trabalhou Moraes Impedido Impedido né Vladimir É demorou demais O árbitro para perceber A marcação do assistente Número 2 O senhor Maurício Helder Luiz Alexandrino O impedimento foi marcado Você ligado no Brasil E o Brasil ligado em você Um grande abraço Aí ao Marcos Soares Ao Lázaro E a Suzy Um abraço também Ao Mivi Azel Sempre acompanhando As transmissões da Rádio Brasil Bola solta no ataque Ali dos Jaguariúna O rebote ficando ali Com o jogador Moraes Atrás para o Vinícius Trabalhando o Vinícius Na direita para Eliandro Dominando Eliandro Trabalha Eliandro Solta a bola ali Para o jogador Que é o Brandão Na cabeça do grande circo Dominando O Brandão Rolou para Moraes Pintou o cruzamento Na grande área Era chance Chega primeiro no lance O goleiro Aurélio Estava participando também O Dandan Mas Mais fácil para o goleiro Aurélio Que sai da meta Para fazer a defesa Vladimir É mais uma defesa tranquila Está batendo cansaço também né Isso É mais um adversário Para o Neon Barbarense Buscar o empate Lançamento na ponta direita Da equipe do Jaguariona O Jaguariona Reclama Agressão De um tapa ali na cara No rosto Soltou o braço O camisa número 8 Alex Você viu alguma coisa aí Vladimir Ah para mim foi um entreveiro Entre os dois Uma desinteligência né Não sei Não vi como agressão não O assistente estava perto O árbitro vai lá conferir Vai marcar a falta Mas acho que não vai ter Advertência para ninguém É Moraes e Alex né Isso os dois que estavam Envolvidos no lance É falta que favoreça A equipe do Jaguariona Eu pergunto para você Aquele senhor que tem um pedaço de pau na mão Com o trapo amarrado Foi na frente dele Também não fez nada né O que vocês estão fazendo aqui Vocês iam pescar por um acaso É agressão isso No pior um amarelinho Para encerrar o assunto Entendeu O que é que você está fazendo Que você peda de pau na mão Careca Cojac É falta para o Jaguariona Cobrar aqui pelo setor direito Ajeita a bola Rigoni camisa 13 Para o levantamento Todo mundo na grande área Do goleiro Daniel 1x0 o Jaguariona Vence aqui Em Jaguariona Autorizado ele deixou Ali para o jogador da equipe Do Jaguariona Que é o Alex Ele cobrou Lançamento de novo Para o Rigoni Forte demais E a bola vai para fora Vladimir Anote aí público e renda Roberto Miyamoto Uma renda de 330 reais 330 reais de renda 44 pagantes 44 pessoas pagaram ingressos Para assistir esse jogo Desses 44 Quantos de Santa Bárbara? 5 5 39 39 daqui E 5 de Santa Bárbara Quantos de Santa Bárbara? 5 Notou Parada técnica O vovão pediu Agora sim A parada técnica Né 6 minutos Que não teve no primeiro Então vai 3 no primeiro E 3 no segundo No primeiro tempo ele esqueceu Mas agora ele lembrou Fofão 28 minutos de partida Neste segundo tempo União Barbarense Voltou com as alterações Para cá continua 1 para o União 1 para o Jaguari 1 na 0 Para o União União criou algumas oportunidades 2 grandes defesas do goleiro Análise dessa partida até aqui Teve uma melhora Sem dúvida Vamos com calma Com essa história De substituição Que o Brandon Não é um substituto Ele continua jogando Com o jogador a menos A não ser que ele faça O gol de empate Mas modificou Por exemplo A entrada do Dandã Tirar o Richard E colocar o Wilson Onde é a dele Você vê que ele sabe jogar Tem saída de bola Postura Chama a atenção dos jogadores Para que possam movimentar Essa opção de jogada Então é xoxuaca Da macaca no seu galho As duas oportunidades criadas Excelentes defesas do goleiro Poderia ter dado empate Excelente Outro jogador que entrou E não vai sair E não deve sair Viu seu mosca Estou falando com o senhor É o Brandão É o Brandão E qualquer outro do lado aí Está mostrando muito acolhado Errou um passo ali Errou o primeiro passo dele No jogo que ele erra Na verdade Então são algumas situações De uma equipe Que está procurando se achar Onde o treinador Chegou semana passada Fez um treinador Com uma equipe ridícula Contra uma porcaria de um time Logicamente que ganhou Bateu de 3 a 0 As pessoas vão lá e falam Você viu Fez gol Não se iluda com isso A verdade está aqui A verdade é essa Que você está assistindo Então uma melhora Muito grande No segundo tempo Teve sim Mas pode sim Pode empatar Continua empurrando Nem que você corre um risco Do contra-ataque Faz parte do jogo Mas você está perdendo o jogo Você tem que ser um pouco mais atrevido Vai ser reiniciada a partida Após a parada técnica aqui Eu falo mais para você Eu puxaria aqui O menino O Dandan Por um lado Para cá Porque aqui do lado esquerdo Pelo menos ele tem um apoio Com mais qualidade Do que começou na ponta esquerda O Moraes São opções Ele tem que tentar Perdendo o jogo Ele está conseguindo perder Para um time Ao nível do União Agrícola Para o Barbarense Saída de bola Pertence ao time do União Barbarense Bola ali Com o goleiro Daniel Na direita para o Vinícius Rolando mais à frente Ali no meio campo Para o Brandão Dominando o Brandão Na cabeça do grande ciclo Solta com o Wilson O quarto zagueiro Do União Barbarense O Wilson Dá um tapa na bola Mais à frente ali Para o Brandon Atrás ali para o jogador Dandan Trabalhando o Brandon Outra vez para o Dandan Trabalhando pelo setor esquerdo Do campo Agora rolou ali no meio Para o Brandão Dominando o Brandão Camisa 14 do União Barbarense Faz o giro Toca atrás ali Para o Vinícius Dominando o zagueiro central Rolou na frente Para o Eliandro Trabalhando o Eliandro Para o Brandão Devolveu outra vez Para o Eliandro Vem trabalhando O time do União Barbarense Trabalhando lá pelo setor direito Pintou o cruzamento Muito forte A bola para fora Vladimir Ah mais uma vez Exagerou né Quem fez esse cruzamento ali Foi o Brandon Mandou a bola muito forte Passou por toda a exceção da área E saiu até mesmo Antes de chegar a área Por isso é tiro de meta É que ele bateu Com 3,2 de dedo É isso Um abraço Ao Reinaldo Saqueto O Reinaldo Saqueto Júnior O Kleber Né E todos os pessoal Da família Saqueto Acompanhando a gente aqui Na transmissão de Jaguariuna E União Barbarense até aqui Um para o Jaguariuna Zero para o União Agrícola Barbarense Campeonato da segunda divisão Dominando a zaga do União Barbarense lá Trabalhou lá atrás Tirando o Eliandro Tentou ali no comando de ataque Cortando a zaga do Jaguariuna O rebote vai ficando com o União Barbarense Protege ali o Wilson Tem um jogador de Jaguariuna caído Vai o Wilson Rola na direita para o Eliandro Dominando o Eliandro Vai embora pelo setor direito União Barbarense Tenta encontrar os espaços E buscar o gol de empate Aqui no estádio municipal Alfredo Que avegatou a bola tocada para fora Não chegou a sair não Recupera Vinícius para o time Do União Barbarense Dali para o seu companheiro Que é Brandão Na cabeça do grande círculo Para o Wilson Domina o quarto zagueiro O Paraguai O Wilson para Passa o pé esquerdo Sobre a bola Está bem marcado Não tem ninguém para quem jogar Ele rola a bola ali para Matheus Uviseto Dominou no peitoral Vai embora Recebeu uma falta Mas deu a vantagem Recupera o time do União Barbarense É para Juninho Dominando Juninho Limpou Devolveu com Matheus Vai bater rasteiro Tirou o Lucas O quarto zagueiro A bola volta com o time do União Barbarense Com o Vinícius Dominando o Vinícius Rolou para Brandão Tem que ser rápido União Barbarense Brandão Faz o giro para Brandão Aqui pelo setor esquerdo Tentou outra vez para Dandam É para Moraes agora Boa bola Moraes Limpou por dentro Trabalhou Pintou Está muito bem marcado Vai começar tudo de novo Lá atrás com o Wilson Dali para Brandão Dominando Brandão Gira Perda direita na bola Rolou aqui para Dandam Vai o Daniel Dandam Patinou Pintou em cima Pintou primeiro Pintou segundo Faz o giro O jogador corre atrás dele Ainda Dandam Foi receber a falta Falta marcada Vladimir E a falta aconteceu sim O lance de velocidade Jogada construída pelo Daniel Dandam Não teve alternativa O zagueiro a não ser derrubá-lo Quem estava no lance Na verdade nem era o zagueiro Era o Renan Quem cometeu esta falta Bola parada Oportunidade por União Quem está ali no lance É o Eliandro Falta perigosa Para a União Barbarense Cobrar Dois homens Por enquanto Cobrindo o canto direito Do goleiro Aurélio Ele vai jogar Quatro homens ali Né Pilar Quatro homens Cortecendo o canto direito Do goleiro Aurélio O Eliandro está posicionado Para cobrança Fofão Normalmente era o Juninho Que bate Agora ele pediu para bater Ele não acertou nem o cruzamento De lá Tomara que ele acerte a gaveta Para compensar O que ele não fez Quem sabe né Eliandro Bola parada 1 a 0 Para o Jaguariuna Está autorizado Eleandro Perna direita Bateu muito alto Para fora Vladimir Essa foi parada Lá em Santo Antônio De posse Essa cobrança do Eliandro Mais uma vez Cobrou mal Cobrou errado E aí agradece O time do Jaguariuna E segue empatando Segue perdendo né Pelo placar de 1 a 0 Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense Rádio Brasil Futebol show Sua tradição Ninguém supera Lembramos aos ouvintes Do programa Construção Que em virtude Da transmissão Do jogo União Barbarense Jaguariuna O programa Começa hoje Excepcionalmente Mais tarde 12 horas E 15 minutos Pessoal do programa Construção Começa O programa hoje Portanto Meio dia E 15 Começa o programa Construção Em razão do jogo Aqui de Jaguariuna Até agora Jaguariuna 1 União Barbarense 0 Tem troca Troca na equipe Do Jaguariuna Vladimir O Canguçu Está entrando com a 14 No lugar do Renan Sai o Renan 11 Entra Canguçu 14 Última alteração No Jaguariuna Canguçu Canguçu 35 minutos Olha União Barbarense Lançamento Para Dandan Chegou O João Vitor Toca a bola Para fora Vladimir É o João Vitor Não quis deixar barato Não União Vem de novo Bola solta De Juninho Rolou Lá na frente Buscando a colocação Do atacante Que é O time do União Barbarense Buscando a colocação Do Hernan Pelo setor direito Vai pintar o cruzamento Muito forte A bola para fora Vladimir É Não é replay Mas de novo O cruzamento Foi tentado Pelo Brandon E de novo A bola foi direto Pela linha de fundo Foi o Brandon Brandon É Precisa apresentar A bola Para ele Mas ele não tem culpa Culpado É quem colocou Em campo Culpado É quem contratou Quem trouxe Esse tipo de coisa Para jogar em Santa Bala Para vestir Esse manto sagrado Do União Agrico Barbarense Parabéns a vocês Olheiros Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense Rádio Brasil Timasso de Paulo Delbu 63 anos de sucesso No Rádio Esportivo De Santa Bárbara Juninho Ligou Com o Brandon Puxou Trabalhou Pode bater Deixou ali Para passar Agindo ele Ando Forte demais Está caído O jogador em campo Vladimir É o Juninho Ficou na gênese Da jogada Ele acabou sendo Derrubado Pelo Rafão O árbitro Deu a vantagem Mas agora Dá o cartão amarelo Para o Rafão Camisa 3 Do Jaguariuna 37 minutos Estamos caminhando Para o final do jogo Aqui em Jaguariuna União Barbarense Vai conhecendo A sua terceira derrota Consecutiva No campeonato Havia uma série De expectativa Em torno desse jogo Do União Barbarense Conseguir a sua primeira vitória Mas infelizmente Até agora Vai conhecendo A sua terceira derrota Consecutiva No campeonato Vai dando a primeira vitória Para o Jaguar Negro Bola solta Bola solta na direita Buscando a colocação Do Canguçu Fez o lançamento Protegeu a zaga E a bola vai para a linha De fundo Atire de gol Para o União Vladimir É, foi direto Não teve perigo nenhum Para a equipe Do Jaguariuna Nesse lance Que era um contra-ataque Que prometia Trabalha o time Do União Barbarense Com o Wilson Aqui pelo setor esquerdo Passa o pé esquerdo Sobre a bola Entregando ali No miolo Para o jogador Brandão Na direita Para o Vinícius Já rompe a linha Da marcatória Do gramado Vem o União Barbarense Pressiona o time da casa Busca o gol De empate Pelo menos Aqui na cidade De Jaguariuna Na manhã deste domingo Desce o União Barbarense Lá pela direita Com o Eliandro Tentou a passagem Passou Jogada de linha de fundo Chegou o zagueiro Protegeu É tiro de meta apenas Vladimir É, o assistente nem marcou Esperou pela marcação Do árbitro Que confirmou O tiro de meta Para o Aurélio Rádio Brasil A força do Rádio Barbarense Rádio Brasil Futebol show Sua tradição Ninguém supera Campeonato Paulista Da segunda divisão Quarta rodada Aqui em Jaguariuna Vai dando Jaguariuna Um para o Jaguariuna Gol de Itauan No primeiro tempo Zero para o União União aperta União busca o gol De empate Lançamento para Daniel Dandan Pelo setor esquerdo Puxou por dentro Pintou o cruzamento Olha a chance de cabeça E a facilidade ali Do goleiro Aurélio Foi o Brendon de cabeça Mas fraquinho demais Né Vladimir É, agora ele conseguiu Até fazer o cabeceio Concluiu para o gol Mas não teve força não Aí apenas Segurou sem dificuldade O goleiro Aurélio Quase 40 minutos De partida Segundo tempo Bola com Canguçu Chegou Brandão Na marcação O árbitro está Apontando Arremesso lateral Para a equipe do Jaguariuna Jaguariuna não tem Pressa nenhuma Afinal o resultado Vai lhe favorecendo Primeira vitória no campeonato É, que é mais que o tempo passa Né Vladimir Exato Lógico que Vai se fechar o máximo possível E segurar o máximo possível A bola No campo de ataque O time do Jaguariuna Que vai conquistando Essa primeira vitória Estamos caminhando Para 40 minutos O jogador Rigoni Vai para a cobrança No lateral De novo Tocada a bola para fora O Jaguariuna Continua no campo de ataque Na cobrança De arremesso lateral O Rigoni Toma a posição Para a cobrança Bota lá na grande área Para o Yuri Trabalhando a jogada Tirou Chega a zaga Do União Brabarense Na cobertura ali Com o Vinícius O Juninho Ele já cobrou rapidinho O Matheus Lovizeto Bola lá pelo setor direito Vem com o Brandão Tem na direita O Brandão agora Melhor dizendo Vai Brandão Lançamento pela ponta direita Brigando ali Passou pela marcação Tentou na segunda Pênalti Pênalti Marca Pênalti Jogada Rápida Do União Brabarense Pelo setor direito A chance de empatar O jogo Vladimir É jogada Foi feita Ela lá no campo de ataque Na base da velocidade Pelo Brandão Passou bem pela marcação Depois foi derrubado Pelo zagueiro Do Jaguariuna O árbitro Não estava muito próximo Mas não teve dúvida Na marcação Marcou o pênalti Vai ter oportunidade União Brabarense De buscar o gol De empate Penalidade máxima Marcada pelo árbitro Leandro Carvalho De Oliveira E teve cartão amarelo Para o camisa 5 João Victor O autor do pênalti Recebeu cartão amarelo É penalidade máxima Para o União Brabarense Pode empatar o jogo Aos 41 minutos É o Brandão Que vai para a cobrança Ele mesmo sofreu É o próprio Brandão Ele mesmo vai para a cobrança Não é Vladimir Exatamente O autor da jogada Que acabou Acarretando no pênalti O pênalti vai para a cobrança O Brandão Autor do único gol do União Pode União Brabarense Empatar o jogo O Brandão Penalidade máxima É ele e a bola E o goleiro Aurélio 41 minutos passados Vai autorizar o árbitro Leandro Carvalho De Oliveira Brandão camisa De número 16 Vai para a cobrança O árbitro conversa ali Com os jogadores do Jaguariuna Vai autorizar a cobrança Expectativa para o União Brabarense Pode empatar o jogo Aos 42 minutos Está autorizado Está autorizado Vai Brandão Está autorizado Vai para a bola Brandão Bateu para o gol 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 É do União Brabarense Aos 42 minutos Do segundo tempo Empata o jogo União Brabarense Brandão Brandão Camisa 16 Na cobrança De penalidade máxima É gol Do União Brabarense O gol É o momento Mais importante Do futebol Brandão Balança a rede E deixa O torcedor Unionista Muito mais feliz É a festa Do futebol Da segunda divisão Explode coração Gol Neles Brandão Gol Neles Brandão Gol Neles Brandão Quando a explosão Do gol Acontece Galera Vibra de emoção E agora Aurélio Levanta Sacode a poeira E dá volta por cima E confere o placar aqui No Alfredo Que a vega Está lá Um para o Jaguari Um também Para o União Brabarense Gol de pênalti Tudo igual Vladimir Com qualidade Bateu o Brandão Deslocou lá O goleiro Aurélio A bola foi no canto Direito Aurélio pulou no canto Esquerdo Festa do torcedor Unionista Presente A Jaguari Segundo gol Do Brandão No campeonato Segundo gol Do União Na competição Está tudo igual Um a um Eduardo Coelho Fofão União Olha o União Brabarense Se ele quiser Se ele quiser Foram dois jogadores Caídos Um já está em pé E o Dandão Está levantando agora Entendeu E o jogador Do Jaguarino Também está meio grogue Lembrando aos ouvintes Do programa Construção Hoje em virtude Da transmissão De Jaguariuna E o União Brabarense O programa Começa Ao meio Dia E 15 Jogadores Já se recuperar Já se recuperando Né Deixa o gramado Ali O jogador Do Jaguariuna O Dandão Também foi obrigado A deixar o gramado Vai ter mais um minuto Vamos até 50 Minuto final Da partida Aqui em Jaguariuna Tentou a recuperação União O rebote vai ficando Ainda com o Jaguariuna Lançamento na ponta direita Para a corrida Do jogador Canguçu Trabalhando Puxou por dentro Lá vem o Jaguariuna Bola solta no meio Com o Alex Devolvendo ali Trabalhando O time do Jaguariuna Abrindo na esquerda Recombinando com O jogador Iuro Pois não Mais um né O árbitro deu mais um minuto Então vamos a 50 Bola lançada Para o jogador Dandã Tirou de cabeça A zaga do Jaguariuna O zagueiro Rafão Toca a bola para fora Lateral para o União Barbarense Dá tempo ainda Tem que ser rápido Moraes já cobrou Para Dandã Falta marcada né Vladimir Falta que favorece O time do União Barbarense Pelo setor esquerdo Lançamento para a grande área É 880 Joga lá no Melô Vê o que vai acontecer Falta para o União Barbarense cobrar Moraes Toma a posição Para a cobrança 50 minutos Vai acabar o jogo Vai Moraes Para o levantamento Perna da canota Levantou Olha a chance De cabeça Pegou o goleiro Aurélio O último Chance Do jogo E apita O árbitro Leandro Carvalho De Oliveira Fim de jogo Aqui em Jaguariuna Um para o Jaguariuna Um também para o União Barbarense Vai O Tchau, tchau.